E hoje um episódio bastante especial, eu trouxe aqui comigo o nosso Silvestre Santos, ele que é o comandante do Baforada 3, é um dos barcos mais legais dessa raia, Silvestre que é um grande amigo, tudo bem Silvestre? Prazer grande, prazer, vou estar aqui. Ó, só felicidade a bordo com eles, porém ele não vai contar uma história, não é que é triste, mas na Alcatraz e também agora não chegaram por falta de quê? Do vento, o vento não apareceu? Não deu, não deu pra nós aqui dessa vez, pelo menos nessas duas, nessas duas vem gata, mas amanhã ainda tem mais e segue o jogo. Tem mais, né, mas faz parte, né, o vento tá aí e tem que comer o prato que te dão, né? Infelizmente sumiu o vento e não deu certo. Não, e assim, acho que o que tá valendo é todo mundo participar, uma coisa que vocês não sabem ainda, o nosso barco é de Paraty, a minha tripulação original é aqui todinha de uma tuba. Apresenta eles, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, aqui é o Otto, Ricardo, Pedrinho e Adriano. Otto, Pedrinho, Ricardo e Adriano, ó. Tripulação original, fiel, Baforada, não sai nunca. E Baforada sempre fazendo a festa aqui em Ilha Bela, né? Pode ganhar, pode perder, com vento, sem vento. Importante essa festa aí, ó. Eles estavam, ó, tá rolando aqui um DJ, tá muito legal o negócio. E eles, ó, estavam lá tomando a cervejinha Corona deles tranquilamente e vieram aqui atender a gente. Então é uma honra receber vocês. E por que a Ilha Bela é tão legal? Acho que isso já mostra, né? Cara, já é uma tradição nossa. Aliás, acho que foi uma das primeiras regatas em que o Baforada, o Baforada tem o Baforada 1, o Baforada 2 e o Baforada 3. Então tudo começou com o Baforada 1. E vai até hoje e não tem como parar isso daí. Se vier o Baforada 4... A 4? Se vier... Se vier... É Ilha Bela na cabeça. Por que Baforada? Oi? Por que Baforada? Ah, aí já é uma história antiga, que é o nome do primeiro, do proprietário do meu primeiro barco. E como o nome bateu com a gente, ele seguiu nos barcos seguintes aí que a gente foi trocando ao longo do tempo aí, né? E o que você espera nos próximos dias da Semana Internacional de Vela de Ilha Bela da Ecoval? Mais vento. Equipe tá top, cara. Top, top, top. Top, top, top. Só isso. Mais vento. Pra gente já tá bom pra caramba. E essa dimensão... E essa confraternização, né? Isso que importa. Aqui, ó. Que é mais do que isso aqui. O barco, qual é? Qual é o modelo dele? É um Vela Mar 33, 1979. Ou seja, tá quase na classe clássicos. Clássicos. Já tá? Clássicos. Clássicos, né? Clássicos. Clássicos. Clássicos, Clássicos. Clássicos C. E é legal no Clássicos que a gente começa a contar a história da vela brasileira, né? Isso é muito legal, né? Claro, e tem vários aí, né? Tem vários. Cada um. Esse ano é o Morgazec. O homenageado ano passado foi o Atrevida. Ou seja, isso é legal. Continuar uma história, né? É o desfile do Iat... A gente pode falar que é o desfile do Iatismo, vai. Tradicional, clássico. Nossa aí, né? Envolve aqui a região aí. Legal, Silvestre Santos. Obrigado por esse bate-papo. Muito legal. Agradecer pela população. Tem que agradecer a esse povo aqui, ó. Muito bom. Essa turma é fera, abaforada. É muito legal. Eles fazem festa na água, hein? Dá pra fazer churrasco no barco? Opa! Eu quero ir, hein? Pode me chamar. Tá marcado. Não pode faltar. Não pode faltar. Até mais. Valeu, grande. Valeu. Ó, a gente vai trocar o entrevistado e já volta. E voltamos com o podcast da 51ª edição da Semana Internacional de Vela, Adília Bela, Daicoval, com outro convidado muito especial, José Guilherme Caldas, comandante do Mussulo, não. Agora do barco Brasil. Tudo bem, Zé? Tudo bem. Tudo bem. Legal. Que história é essa de barco Brasil? Então, projetaço, viu? O segundo, a segunda barco que vai, Brasil que vai fazer a volta ao mundo. Depois de 20 anos, um outro barco Brasil vai fazer a volta ao mundo numa competição, é, dos barcos chamados classe 40. Então, quer dizer, é um grande projeto mesmo e que a gente espera levar o nome do Brasil para o resto do mundo. Isso aí. Para quem não sabe, a classe 40 é uma classe muito popular na Europa, principalmente na França. Essa Globo 40 vai para a sua segunda edição e o barco Brasil, pela primeira vez, José Guilherme Caldas e Luiz Bolina vão atravessar o mundo. A competição começa em 14 de setembro de 2025. Vai sair de Lorient na França no prólogo, desce ali para Cádiz, na Espanha, e começa toda a aventura com uma parada, a penúltima parada em Recife, no Brasil. Agora, como surgiu a ideia, além do barco Brasil 1, que foi o primeiro com o Torben Grael na The Ocean Race, agora é o segundo. E por que você quer dar uma volta ao mundo? E não é tão difícil dar uma volta ao mundo sozinho e em duplas. Por que vocês gostam tanto dessas aventuras malucas? Então, eu já velejo há muito tempo em regatas que a gente chama de Endurance, né? Regatas que são de alta performance, mas de alta resistência. E apesar dos meus 63 anos, esse vai ser um projeto de final de carreira, digamos assim. Afinal das contas, a gente é famoso na vela, né? No Brasil. Nós ganhamos a última regata, Cidade do Cabo Rio, em dupla contra todas as outras equipes, né? E é um sonho dar a volta ao mundo. Nós estamos nos preparando de forma muito séria. Por exemplo, a participação agora mesmo, na Semana de Duelas de Jabela, é uma maneira de divulgar o projeto e de participar de uma competição que é a maior da América Latina, né? Legal. Eu posso falar como propriedade, porque a minha equipe produziu e vem cuidando do marketing do Barco Brasil e toda a logística que a gente está criando. Esse logo, eu tenho orgulho de dizer que a minha equipe fez, e justamente para um amigo que é o Zé Guilherme. Agora, a disputa vai ser em dupla. Como é que surgiu a ideia de escolher o Bolina, o Luiz Bolina, seu parceiro, para essa volta ao mundo? Então, não é fácil, como amador, você ter uma pessoa que possa participar de uma regata de oito meses de duração, que larga o emprego, que larga as coisas. Então, ou você contrata um profissional, que é o que a maioria das equipes faz, ou você pega uma pessoa que tenha essa disponibilidade, é o caso do Luiz Bolina, que associa as duas coisas, né? Um grande velejador e tem a disponibilidade para fazer isso. Ainda é um projeto bem amador, então eu não tenho um patrocinador forte o suficiente para que eu não dependa de patrocínio, né? Não dependa dos meus próprios recursos para fazer a regata. Então, hoje ela está moldada com esse escopo. É um bom velejador que pode sustentar a sua ausência do trabalho durante oito meses e que pode me apoiar. Na verdade, eu estou buscando mesmo patrocinadores e gente que apoie o projeto. Com certeza não vai faltar a ideia também, é levar o nome Barco Brasil. A vela não é só comunicação, ela é marca de relacionamento, é muita ativação. Então, em breve, novidades aí com os patrocinadores do Barco Brasil. A gente, Brasil, Barco Brasil, a gente conta aqui. O Brasil 2, né? Que não é o Brasil 2, é o Barco Brasil na classe 40. E vocês podem ver também na semana de monotipos com a Gapetinha. Agora, na Semana Internacional de Vela de Ilha Bela da Ecoval, a gente vê o Barco Brasil com o antigo Mussulo, que é o Bavária 55. É o barco mais diferente da Raya, né? A gente vê nas fotos, em todos os lados, é o barco mais diferente. É o amarelo, todo mundo branco e preto, mas ele entra amarelo, né? É muito interessante ver as fotos, você vê as velas todas brancas, vê aquele barco azul e amarelo, né? Representando o Brasil, eu tenho um orgulho imenso de poder fazer isso, né? Quer dizer, realmente levar o nome do Brasil e da vela para o mundo é um negócio que me deixa muito orgulhoso e eu espero que dê certo. Já deu certo. Para a gente terminar, quem não sabe, o Zé Guilherme Caldas é nascido na Angola, mas é brasileiro, com certeza, de coração. E, sinceramente, ele vai mostrar a bandeira do Brasil quando chegar. Zé, o Zé é um médico, tá? Um dos mais médicos mais conceituados do Brasil. Zé, obrigado por atender a gente. Valeu, boa sorte na Volta ao Mundo. A gente está junto nessa. Obrigado, Flávio. e Globo 40, Volta ao Mundo 2025. Estamos juntos. Para o Brasil nas cabeças. Bora!